Segundo o The Wall Street Journal, a Apple está entrando no mercado de carros elétricos para valer e acelerando o desenvolvimento e triplicando a quantidade de funcionários que trabalham no projeto. Tudo isso para que o seu primeiro veículo faça a estreia em 2019. Enquanto isso, os executivos da indústria automobilística estão céticos quanto ao sucesso da empresa. Bob Lutz, por exemplo, conhecido pelo trabalho na GM e na BMW, diz que não acha que a Apple esteja fazendo a coisa certa e que ainda não existe sequer uma companhia no mundo que já tenha lucros com carros elétricos. A única razão para produzir esses veículos é por causa da necessidade de cumprir as regulações europeias e norte-americanas de economia de combustível. Ele diz que não há qualquer razão para afirmar que a Apple vai ter sucesso no mercado de carros elétricos e ainda comenta a falta de experiência da maçã em fazer baterias. Bom, dando certo ou não, como o próprio Bob Lutz disse ao fim da entrevista, a Apple tem bastante dinheiro e não sabe mais onde colocar. Então se ela queimar 30 ou 40 bilhões de dólares no mercado automobilístico, ninguém vai notar. Para mais Apple, carros elétricos e novidades sobre tecnologia, fique ligado no Tecmundo.